Aê! Gente, começamos mais um Papo de Milhas e você ainda tem dúvidas sobre milha e programa de fidelidade. Hã? Se tiver com dúvida, tá no lugar certo. E a gente escolheu a dedo algumas perguntas tops que chegaram pelas nossas redes. No Papo de Milhas de hoje, a gente vai responder dúvidas sobre viagens e, obviamente, milhas, né? Então fica com a gente que tem muitas dicas legais por vir. Mas pra começar direito, aproveita e se inscreve no nosso canal, comenta e pergunta à vontade. Pode dar like à vontade também. Convida geral pra assistir, porque a gente vai expandir essa família milheira. E hoje a gente vai falar sobre viagens com milhas. Gente, é o seguinte. Tem uma coisa que vira e mexe, eu vejo o pessoal perguntando nas redes sociais, que é o que a gente pode fazer quando tem pouca milha na conta. Pois é, duro. Mas o pessoal fica comentando e perguntando se dá pra viajar com isso. Será? Pode. A resposta é sim. Gente, é bem comum esse tipo de dúvida. Então vamos por partes. Uma coisa de cada vez, né? Primeiro, a minha resposta, como eu falei, é assim. Dá pra você fazer viagens. Porque os valores das passagens com as milhas variam. De acordo com a época do ano, a procura, o tipo de oferta, você vai ter preços diferenciados, tá? Então já fica de olho que quando aparecer aquele precinho mara, que encaixa no seu orçamento, então, você vai lá e já aproveita. Segundo passo, eu sei também que existem alguns programas que você pode comprar uma quantidade de milhas pra complementar as que você já tem. Aí você pode usar isso pra emitir passagens que você precisa. Às vezes não tem tudo, mas você compra o resto. Não tem problema, né? Não tem você compra, a gente tá um jeitinho aqui, a gente trabalha com... E terceiro, você pode usar as milhas que você já tem e pagar o resto, aquele valorzinho que falta, com o seu cartão de crédito. Então você pode usar milhas mais dinheiro. Mas pra isso é muito importante você ver se o seu problema de fidelidade, ele te dá essa opção, né? Porque nem todos te dão esse serviço de compra de milha mais cartão de crédito, enfim. Mas é muito maravilhoso, fala sério, gente. Sim, muito, muito. Vou partir agora pra segunda, então. E essa veio da Alana. Dá pra pagar o seguro viagem com milhas. Ana, você responde essa pra gente? Eu? Claro, ó. A resposta é sim, Alana. Você pode pagar o seguro viagem com milhas, desde que você tenha emitido a sua passagem com milhas também. Uma coisa que eu indico é você verificar com o seu programa de fidelidade se existe essa opção. Que varia de um programa pro outro, né? Normalmente você pode. Mas não se apegue só no seguro viagem, não. Tem muito mais coisa. Dá pra pagar assento diferenciado, taxa de embarque, bagagem, enfim. É pra não desperdiçar milhas mesmo, tá bom? Tá bom? Anotado, amores. Olha, você falando dessas coisas, eu lembrei outro lance aqui. Vocês já viajaram com empresas parceiras do programa de fidelidade da empresa aérea de vocês? Claro, não é tão difícil, né? Eu também tô sempre viajando a trabalho aí, então de vez em quando eu quero umas empresas parceiras aí. Gente, eu também, né? Eu prefiro viajar. É maravilhoso essa vida, né? Eu viajo pra caramba. Então assim, é quase que inevitável pegar alguma empresa que é parceira, né? Do meu programa de fidelidade. É, esses dos globais, não é mesmo? E olha, outra coisa que eu vejo o pessoal perguntando é como faço pra voar com a companhia aérea parceira do meu programa de fidelidade e acumular milhas nele. Tá, calma, calma, calma coração. Aguenta aí, gente. Amoções fortes, amoções fortes. Mas vamos lá, seguinte, ó, é bem fácil. Primeiro passo é você escolher uma companhia aérea parceira. Como o nome diz, tem que ser parceira, né? Tem que ser ali, ó. E você vai ver essa companhia aérea parceira no site do seu programa de fidelidade. Você vai ver lá quais são as companhias que estão listadas. Segundo passo é comprar o quê? A sua passagem aérea no site da companhia, né, Val? Então a gente chegou ao quê? Ao terceiro passo, que é você lembrar de colocar o número do seu programa de fidelidade na hora do check-in. Chegou no balcão, você olhou pra menina do balcão, ela te olhou, e deu aquele match, aí você fala assim, por favor, bota o meu número aí, por favor, porque eu preciso desses pontos na minha vida. Bota o meu número aí. Isso faz muita diferença na hora de você acumular as suas milhas, porque você consegue juntar voando tanto no Brasil quanto fora, né? De parceira, gente, é muito sucesso. É mais fácil do que a gente pensa, é lindo. Mas olha, se você se empolgar com a viagem e esquecer, igual a Titi tá sempre viajando, né, que eu tô sempre lá vendo o Instagram dela, em todos os lugares, esse mudo... Mudo! Tudo bem, se você esquecer de colocar lá o seu programa de fidelidade. Não precisa entrar em pânico, porque você consegue solicitar essas milhas depois, como a gente já falou nesse episódio, que tá aqui nesse link. Mas é isso que eu sempre falo, Ana. Tem que tirar foto da passagem, tem que guardar tudo direitinho. Por quê? Porque depois você pode ir precisar do comprovante do cartão de embarque pra solicitar essas milhas. Então, ó, não deu pra fazer no check-in? Faz depois, tira foto que é sucesso. Sim, até porque, gente, você vai fazer uma viagem, você vai atolar o seu rolo da câmera com milhões de selfies aleatórias. Custa tirar uma fotinha do cartão, que até fica como lembrança também. Exatamente. E se você ainda quiser ostentar, vai lá e postam stories do seu cartão de embarque. Esfrega na cara da sociedade que está indo pra Paris, maravilhosa. Ai, amei, gente. Dúvidas respondidas? Então deixa o teu comentário aqui se quiser saber alguma coisa a mais. No próximo, quem sabe, a gente te responde. Clica no sininho pra ativar as notificações, senão você pode perder um vídeo, mais um vídeo maravilhoso desse canal. Melhor não arriscar. E segue lá, gente, no Instagram também. Procura arroba televo de milhas, que você vai aprender ainda mais sobre o maravilhoso mundo das milhas. Gurias, muito obrigada por mais uma vez aqui, né? A gente explicar tudo de milhas. E você que está assistindo, espero no próximo. Beijo. Fui. Tchau.